Que nunca foi tão forte assim... Boa noite, Paulo. Como foram as coisas na usina? Olha, Guilherme, na boa, cara. Por que você não volta pra São Paulo, hein? Eu não aguento mais te ver aqui na minha casa, cara. Eu tive que te aguentar durante anos e anos na minha casa. Agora é sua vez. Mas o que você pretende aqui na cidade? Eu já te disse um milhão de vezes. Mudar de vida. E é assim que você pretende mudar de vida, Guilherme? Pegando a primeira mulher que aparece na tua frente? Paulo, como é que você vai botar uma coisa na sua cabeça? A Clara não é a santinha que você imagina. Mas? Já que você prefere se enganar. E já que você não aprende a lição... O que é isso? O que é isso? Que confusão é essa? Não é nada, não, mãe. Eu só estou desejando boa noite pro meu priminho.